Se quiser dividir o que tem Pra falar Só deve reparar Se tem alguém Pra te ouvir Porque os sonhos não Compartilhados São sonhos Enterrados Na vida De um casal Acordo E faço café da manhã Porque O meu papel também É sustentar esse amor Pra nos proteger Do que poder Se encontrar Se algum de nós Não suportar A velha rotina A velha rotina A velha rotina A velha rotina Uma estrada Toca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.